Qual é a importância da reforma política, professor Benedito, uma vez que os manifestantes, voltando à onda de protestos, diziam que não se sentiam representados pelos que estão no poder hoje? Olha, eu acho que, primeiro, não vai ocorrer nada de reforma política em 2014, porque é ano eleitoral, e o Congresso não vai votar coisas tão fundamentais quanto uma mudança de legislação eleitoral. A mudança de legislação eleitoral só vai ocorrer, política de maneira geral, só vai ocorrer quando houver alguém que banque essa reforma, seja o governo, que dificilmente vai poder fazer isso, porque precisa do apoio tanto dos grandes partidos quanto também dos pequenos partidos, já que a representação está muito fragmentada, e para fazer maioria você precisa de uma mídia de partidos apoiando, e não interessa aos pequenos partidos, nem aos grandes, mas não interessa principalmente aos pequenos partidos, se é fazer uma reforma que diminui a fragmentação, que diminua os custos eleitorais e que diminua a fragmentação da representação. Então, dificilmente isso vai ocorrer. E a população, veja, a gente falava das mobilizações. Eu acho que uma grande reforma que poderia adivir daquelas movimentações, até porque a classe política, de maneira geral, está desprestigiada, seria a mobilização, a convocação de uma grande reforma política, com o apoio popular. Eu acho que só nessa situação é que ela pode acontecer. Só que a própria Presidente da República, quando fez aquela sugestão, não a sustentou por 48 horas. Volto outra vez, os meios de comunicação que insuflaram essa grande mobilização, não que ela não fosse legítima, que ela não tivesse surgido espontaneamente, autonomamente, mas depois ela foi manipulada. E aquilo que poderia ser um norte para essa mobilização e que podia dar um outro sentido à atividade política no Brasil, foi esvaziada. Não, isso não tem nada a ver, não vamos fazer nada disso, isso é bobagem, é demagogia. Aquilo que seria, de fato, o produto significativo, por quê? Porque não interessa, entende, aos grandes conglomerados midiáticos, você alterar isso que está aí. É muito bom você desprestigiar a classe política, porque você desprestigiando a política, você pode manipular muito mais facilmente. O senhor é favorável à proposta, então, de democratização da mídia, que também foi levantada na onda de protesto? Isso é fundamental, isso é uma das grandes reformas que precisariam acontecer no Brasil e que dificilmente, assim como a reforma política, a reforma, a regulamentação da mídia, porque isso não é nada de antidemocrático, isso existe em todos os países democráticos do mundo. Mas assim como você não pode regulamentar, por exemplo, o capital financeiro no Brasil, porque aí seria influir nas decisões do livre mercado, coisa que acontece nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França e em qualquer grande país do mundo. Então, você também não pode, no Brasil, fazer nenhuma tentativa de regulamentar, não estou dizendo censurar, de regulamentar a atuação da mídia, porque isso é antidemocrático. Quer dizer, a ideia de democracia que se tem no Brasil é uma ideia muito peculiar. Agora, professora, a educação também foi incluída nesses pactos sociais anunciados pela presidenta Dilma. A proposta era destinar 100% dos royalties do petróleo a esta área aqui no Brasil. O que já foi feito no ano de 2013 e quais são as maiores deficiências que merecem atenção agora em 2014? Bem, a educação é um ponto, realmente, que todos os candidatos, todos os governantes, a sociedade, através das várias formas de expressão, colocam como sendo um problema crucial do país. No entanto, se nós formos olhar, o que se fez efetivamente em relação à educação data dos anos 30, lá do Anísio Teixeira, lá da reforma Capanema. E o que nós temos no Brasil nos últimos anos, nos últimos governos, é o que eu diria assim, são reformas pelo alto sem mexer efetivamente na base formativa de professores, na ampliação das condições das famílias ao acesso à educação. Educação está relacionada também com uma dimensão que não é só o aprender e o ensinar, no sentido assim que nós diríamos de uma racionalidade. A educação está ligada com a arte, a educação está ligada com uma dimensão da cultura. Se nós pensarmos um exemplo latino-americano, o que se fez no México logo a partir do final da Revolução Mexicana dos anos 20, com a fundação de universidades, com o fortalecimento das artes, das ciências, quer dizer, toda uma transformação cultural que, portanto, teve e continua tendo impactos positivos no que se refere à questão educacional, no Brasil nós não tivemos absolutamente nada disso. No Brasil nós temos tido uma política que não é uma forma compensatória. se aproxima, assim, com a velha caridade histórica, milenar caridade, que é doar algo para alguém fazer alguma coisa. Quer dizer, o Vale Livro, o Bolsa Família, tudo isso, em não mexendo com as questões estruturais e respondendo a sua questão aqui para continuarmos no debate, se fez muito a grandes investimentos do governo, dos ministérios, de ciência e tecnologia, as agências financiadoras como a CAPES, o CNPq, o programa PIBID da CAPES, que é na formação de professores, então tem sido feito muitas coisas pelo alto, mas a questão estrutural das famílias e, portanto, a melhoria da educação, e aí envolve efetivamente a velha questão que são salários e condições de trabalho para os educadores, nesse sentido não se fez nada substantivo. Eu diria que o que destaca do ponto de vista dos investimentos são alguns pequenos programas de cotas, de PIBID e outros, mas do ponto de vista, se dá para falar da ampliação da rede física, aí entra no investimento do governo federal, as universidades públicas federais, que se expandiram nos últimos dez anos no sentido da sua capacidade de... praticamente dobrou a população atendida pelas universidades federais e também os institutos técnicos federais, no sentido da formação tecnológica, inclusive a maior parte deles com a condição de virem também serem universidades, ou terem ensino superior, melhor dizendo. Então, acho que isso, do ponto de vista dos investimentos e das mudanças, vejo esses dois aspectos. Eu queria fazer um comentáriozinho ainda aí. O Bicca disse que não se fez nada depois de 30, eu discordo um pouco disso. Eu acho que a gente fez nos últimos anos no Brasil, acho que desde o governo Fernando Henrique. Quer dizer, há uma expansão da rede de ensino em primeiro e segundo grau, que foi muito importante naquele momento. Quer dizer, se universalizou o acesso à educação. Ao mesmo tempo, quer dizer, quando a educação passou a ser para os pobres, quer dizer, caiu a qualidade e caiu a remuneração dos professores. Quer dizer, nos anos 30 e toda aquela política que foi feita foi muito importante, mas era uma política elitista, porque eram só os filhos de classe média e classe média alta que tinham acesso ao ensino público. Quer dizer, hoje o ensino público está universalizado e nesse aspecto eu acho que é muito bom. Quer dizer, mas o que aconteceu? Enquanto você universalizou isso, você achatou o salário dos professores e caiu a qualidade. Durante o governo Fernando Henrique, já que ele disse uma coisa boa, eu falo uma coisa ruim, quer dizer, que foi o ensino universitário, quer dizer, que foi congelado e praticamente desapareceu a universidade pública. Quer dizer, precisou ser reconstruída após Fernando Henrique, enquanto se expandia naquele momento a rede privada. Eu acho que nós estamos num momento hoje de, e aí sim, eu acho que temos convergência. Quer dizer, se a gente não investir fortemente na qualidade do ensino, da primeira série A, pós-graduação, quer dizer, a gente não vai avançar muito. E eu acho que o fundamental nosso é que investir em geração de conhecimento e de tecnologia de ponta. Porque, senão, nenhum país hoje se desenvolve e distribui efetivamente a riqueza, se não tiver isso. A gente até vai falar no próximo bloco sobre a geração de emprego e renda e essas vagas que estão aí disponíveis para pessoas qualificadas. Um rápido intervalo no programa Mobilize e voltamos já. E aí E aí E aí E aí E aí E aí